Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal CaracaGames! Vamos conferir o novo game de kart do Crash! Vem comigo galerinha! Que da hora, gente! Nossa, esse jogo tá muito bonito, gente! Vou jogar o modo aventura! Olha só, que legal, gente! Vamos aqui em personagens! Minha nossa, tem muitos personagens! Tem alguns que a gente precisa desbloquear! Olha aí! Hahaha! Nossa, gente, que legal! Eu vou escolher o Crash! Nossa, olha aí! Podemos escolher outros visuais! Hahaha! Pena que tá bloqueado ainda! Podemos personalizar o kart! Nossa, gostei! Caraca! Haha! Esse tá muito legal! Olhe aí! Muito boa a personalização, minha gente! Podemos personalizar as rodas também! Legal! Pintura! Vou escolher o vermelho! Só pra dizer que eu mudei alguma coisa, gente! Temos adesivos também! Legal, hein? Agora vamos começar! Vamos que vamos! Vamos! Saudações, criaturas desse planeta! Eu vim para competir! Então, lesmas terráqueas gostam de correr, né? Hahaha! Eu, Mitros Oxide, sou o mais rápido da galáxia! Eu viajo pelo espaço à procura de criaturas para testar minhas habilidades! É o joguinho que eu chamo de sobrevivência do mais rápido! O jogo funciona assim! Eu desafio o melhor piloto do seu planeta para uma corrida! Se ele vencer, eu deixarei o seu planetinha em paz! Mas se eu ganhar, transformarei tudo em um estacionamento de concreto e farei de vocês os meus lacaios! Hahaha! Prepare-se para correr pelo destino do seu planeta! Vamos nessa! Vamos nessa! Boas vindas à área de aventura! Você pode dirigir por essa área para praticar suas habilidades! Os pontos e estrelas no mapa indicam portais que levam às corridas! Quando brilham, isso significa que estão disponíveis! Para acessar uma pista, vá a uma plataforma com portal ativo e ele levará você até a linha de partida da pista! Termine em primeiro para ganhar um troféu! Quanto mais troféus, mais pistas liberadas! Boa sorte! E pise fundo! Porque é a linha de verdade! Não acredito! Ele está dublado! Legal! Olha o Crash aí! Bonitão! Haha! Nossa, já gostei desse game Só em saber que ele tá dublado Minha nossa, que da hora Caraca Os gráficos estão muito bonitos Vamos logo aqui nessa pista, minha gente Só lembrando que estou jogando no Nintendo Switch Acelera Crash Opa Minha nossa, me acertaram Toma Acertei o carinha Cheguei Que irado Toma Acertei a bomba Nossa, o game tá muito divertido Tô gostando de ver, galerinha E de jogar também Opa, opa Os gráficos estão muito bonitos Legal Que turbo da hora Vou por aqui por cima Uhul Que irado Que irado Ha ha Legal Nossa, já tô sentindo que a jogabilidade tá muito boa, galerinha Muito bom Muito bom Peguei umas maçãs Toma um missile Que legal Ele é teleguiado Toma um missile Não vai passar Ai meu Deus Chique Eu hein Na última hora ela passou Vou tentar de novo Dessa vez eu vou conseguir Galerinha Pisa fundo Crash Vai Vai Opa Cheguei Toma Toma Não Toma Toma Ha ha Uma missão Legal Vou logo por aqui por cima Uhul Desacelerei o tempo Ha ha Muito bom Minha gente Legal Ih, me acertaram Eu hein Tá curtindo o vídeo? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like Mas tome cuidado pra não quebrar aparelho Fica a dica do Caraca Game Toma Quase que eu acertava nele Toma E Toma Errei de novo Ha ha Toma Opa Toma 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 Ha ha Toma 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 Legal Consegui Nossa Esse game tá difícil Minha gente Não foi fácil Passar em primeiro lugar Ha 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 Que legal Essa dancinha da vitória Olha aí Ha ha Muito engraçado Crash Ha ha Eu hein Meus parabéns Você ganhou um troféu Utilize a derrapagem através do botão correspondente Enquanto realiza uma curva para fazê-la rapidamente Uhul Que irado Bem ali tem outra plataforma ativada minha gente Vamos lá Vamos para a próxima pista galerinha Que irado Ha ha Nossa Que pista bonita Vamos lá galerinha Acelera Crash Ha 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 Toma Legal Peguei Ha ha Toma Não Perdi as maçãs Eu hein Essas maçãs servem para poder os itens ficarem mais fortes Ha ha Acelera Crash Minha moça Não peguei nada Legal Peguei as maçãs Agora estou com 10 Acelera Crash Que irado Que irado Que irado Opa Opa Toma Aceitei Minha moça Minha moça Errei Não Acredito Me acertaram Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo Crash Crash Tá muito difícil Galerinha Vamos jogar na pista Do Mosasauro Ha ha Legal Acelera Crash Toma Toma carinha Minha moça Errei Peguei as maçãs Que legal Opa Quanto mais maçãs Melhor Os itens ficam mais fortes Legal Toma Errei Não Peguei nada Caraca Não peguei nada De novo Opa Ha ha Não Me acertaram De novo Não Caraca Crash Tá muito difícil Galerinha Eu acertei Eu acertei Ele ainda Passou Minha gente Tá muito Difícil Vou tentar Vou tentar mais uma vez Agora eu consigo Galerinha Vamos Vamos que vamos Opa Ha ha Minha moça Minha moça Já me acertaram Toma Toma Ha ha Peguei as maçãs Peguei as maçãs Girando Uhul Uhul Toma 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 Minha moça Ei Peguei mais maçãs Agora meu item está bem forte Caraca Toma Minha nossa me acertaram de novo Eu hein De novo O game está muito difícil Galerinha Olha que eu sou fã de Mario Kart Olha só Está muito difícil Eu estou me sentindo crash Olha a carinha dele aí Sem condições de competir Eu hein Que jogo difícil Vou tentar mais uma vez Minha gente Só lembrando que eu estou jogando No modo normal Nossa eu estou jogando no normal E está difícil desse jeito Sei não Não sei o que fazer Acho que eu vou jogar no fácil Vai ser o jeito galerinha Nossa Esse game está muito difícil Desafundo Clash Dessa vez a gente consegue Legal Pronto Peguei as maçãs Minha nossa Minha nossa Não está fácil não É Estou em segundo lugar Caraca Que que é isso Gente Vou pegar as maçãs Legal Legal Toma Legal Legal Peguei Toma Vai dando choque em todo mundo Acelera Vai Minha nossa, eu joguei muito bem Tentei e não consegui Parece que o carro do Crash está muito lento Bem galerinha O que eu tenho para falar desse game É que ele está muito difícil Não consegui passar da segunda pista Eu acredito que se jogar no fácil Vai dar para passar Olha que eu não gosto de jogar no fácil não Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like E se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau